salve salve galerinha aí do canal beleza galera é o seguinte você que já inscrito aí no canal é obrigado aí a todos vocês aí que tá inscrito aí beleza que me acompanha aí nos vídeos aí tamo junto e você que ainda não é inscrito vai logo se inscrevendo aí deixando aquele likezinho maroto aí beleza ativando o sininho também que tamo junto aí galera eu tô vindo aqui com esse vídeo galera é para mostrar para vocês aí a minha saga e dos atrás dos lendários beleza aí galera consegui meu primeiro lendário aí o taco dragão vou fazer uma partidinha aqui pra vocês aqui mostra o meu taco dragão aqui o meu primeiro taco tá com lendário galera aqui o craque falta duas pecinha o fênix também duas pecinha o axon falta uma peça o escali quebrou medusa não é como monte a matéria de toro e aqui galera falta quatro partidinha aqui para dubai quatro vitórias para ganhar o anel de dubai e vamos uma partidinha aqui galera um taco aqui lendário aqui ó e aí e aí não caiu nada aqui de primeira jogando aqui com a média das maldivas 3.000 queda 43% 3.000 queda 1 milhão de ganhos tem que tacar o lendário aqui o safado e o pior galera é que a preta cai aqui galera não esquece de deixar o like no vídeo beleza pra tá ajudando aí o canal beleza tá ativando aí as notificações pra vocês tá ativando aí tá ativando aí tá ativando aí e aí tá ativando aí tá ativando aí e aí galera eu comprei aqui eu acho que umas umas 15 lendárias eu acho uma caixa lendária pra conseguir aqui esse primeiro tacozinho aqui foi difícil família difícil aqui pra conseguir mas isso tem que espetar ele aqui galera tá ativar que ele tá só com uma bola aqui ó o que que eu faço aqui galera é o jeito de marcar a bola dele né é o jeito de marcar a bola dele né pode cair quem tem embaixo essa bola aqui ó pode cair quem tem embaixo essa bola aqui ó pode cair quem tem embaixo essa bola aqui ó talvez caia né olha o Antônio aí tá na área humm galera eu vou fazer o seguinte tirar essa preto daí agora dá pra mim dá pra mim fazer alguma coisa né tentar fechar o jogo tá pra mim fazer alguma coisa né tá na área tá na área eu vou partir para o jogo agora galera eu vou partir para o jogo agora só na manhã, devagarzinho eu vou partir para o jogo agora vou fechar o jogo aqui galera aí galera, fechei a partida aí devagarzinho com calma né se desesperar é pior aí galera xp aí da mesa e do taco é top demais família é isso aí galera, já vai deixando um likezão aí, se inscrevendo no canal você que não é inscrito aí, não esquece aí de se inscrever no canal, beleza? ativa o sininho também aí para você estar recebendo as notificações aí do YouTube tamo junto, bandido de safado vamos lá família, mais uma partidinha aqui galera, e hoje aqui eu consegui pegar outro tacozinho aqui ó mostrar para vocês aqui aí galera, taco igualador você, aqui você abaixa aquele jogo lá aquele jogo lá handball parece 2 handball 2 você só abaixa aí galera não parece nem você jogar você só abaixa aí entra no jogo que vai estar disponível para vocês aí esse tacozinho, beleza? galera, aqui eu vou ver se se dá certo esse telefonezinho ó parte da instrução e, ó inveja veja veja e veja 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 eu vou aqui o telefone galera o telefone zinho aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí o que não é apertar no bíblia galera A galera manda um salve aqui pro meu clã aqui ó A galera manda um salve pro Rafael aí ó Rafael oito bala aí ó moleque aí O William aí meu parceirozão também aí ó Tamo juntos Tchau 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 Vou deixar mais uma partidinha aqui galera Pra encerrar o vídeo aqui beleza Duas partidinhas aí em Toronto E é isso aí galera O vídeozinho aí só mostrando pra vocês Meu novo taco aí Taco lendário beleza Eu sei que tá tentando ganhar um taco aí ó Não desiste não galera Desiste não que uma hora dá certo Eu vim conseguir o meu aí depois Nível 100 já Nível 100 e pouco já Consegui aí num sacrifício aí Juntando notinha aí Nota por nota aí Assistindo um videozinho e tal É o jeito galera Eu não vou comprar nota Tá ligado E é isso aí galera Deixa o likezão no vídeo aí Se inscreve no canal Tamo junto aí E fui Tchau Tchau